Música Olá, tudo bom? Tudo bem? Tô descansada, dormi bastante, saio de novo. Tô hoje bem disposta, tomara que o dedo dê certo. Música Tudo ótimo. Ela foi bem melhor hoje. Achei bastante interpretação na música. Eu gostei, muito legal, descontraída. Acho que foi muito bom. A professora é muito boa, muito experiente. Foi muito bom. Nunca tinha feito improvisação nenhuma. Primeira vez, né? Não sei se foi bom, mas eu tentei pelo menos. Música 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 Para os meus amigos da academia, da Petit Dance Amo vocês Amo vocês